Começando lá Pode ir pra grau Pode ir pra grau Eu era uma amiga que ficou Como interpretava vocês Aí, ô Às vezes chego em casa com a marca do batom São coisas que acontecem no meio do show Faço um chave com o carinho que não fica bom Cortando os sacramentinhos debaixo do adelon Às vezes chego em casa com a marca do batom São coisas que acontecem no meio do show Faço um chave com o carinho que não fica bom Cortando os sacramentinhos debaixo do adelon Debaixo do adelon A gente passa bom A gente continua Deixando de lado todas as perguntas Aliás, tempo que passa a gente come mais E se hoje você está dormindo comigo E amanhã levantamos e acordamos sorrindo Se nos pedirmos coisa do destino Só tem que te perguntar Diga que somos apenas bons amigos E o ponto rolar, ele te ligar Mesmo lugar a gente vai se encontrar Estarei lá A prova pra te derrolar Menina maluca gosta mesmo É de me provocar Todo mundo vindo sete Eu também quero pintar Hoje eu tô de rolê Vou ver o dia Todo mundo vindo sete Eu também quero pintar Hoje eu tô de rolê Vou ver o dia clarear Eu chego em casa com a marca do batom Eu saio quando me sei Eu digo Não tenho hora pra voltar Ou não Que é vinha da gente vai se encontrar Eu chego em casa com a marca do batom Eu saio da noite Sem Jesus Não tenho hora pra voltar Ou não Que é vinha da gente vai se encontrar Parada que eu não posso aplicar Eu não vou se dividir A bandera Sempre o mesmo esquema Dilema Por você Não tá na cabeça Parou-se O que é uma escolha A outra é outra Já beijando Hoje é noite Tá boa Parando Pra nós dois Hoje é meu Não é nosso Me senta Eu posso te chamar De um negócio Não canta pra mim O som brilha O amor E o vantajão Eu já chego em casa com a marca do batom São coisas que acontecem no meio do show Faço um charing O carinho que não fica bom Trememos a garra de um silva de batom Eu já chego em casa com a marca do batom São coisas que acontecem no meio do show Faço um charing O carinho que não fica bom Trememos a garra de um silva de batom E você Bebe o amor Me lembro daquele primeiro encontro Do elevador Do tensão Você vai ser ganhou o vento E nunca coração Pedindo a meu destino É que vizinho ou não Mesmo sabendo o que teria Mas eu olho na minha vida É que eu ia sempre cumprir E ela já tá em cima O melhor é ficar fora Nessa barca furada Aí eu não me gratuito É que eu só ir fora Não me enrola Pra beber as minhas roupas E eu tenho que ir embora Eu não me enrola 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 Se tem carinho por aí Ah, vamos lá É que eu quero ir E ele chega e encontrar Uma marca do batom É que eu saiba Não, eu sei de que eu vou Porе que eu não me enrola 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 Meio com carinho, mas fica bom Pra mim nos agarradinhos debaixo do anel Às vezes eu chego em casa com marca do batom São coisas que acontecem com esse show Mas vamos sabendo, carinho, que fica bom Pra mim nos agarradinhos debaixo do anel Chego em casa com marca do batom Eu saio na noite sem ser um dedo Não tenho hora pra votar Que eu vim atrás nem vai ter troca Eles chego em casa com marca do batom Eu saio na noite sem ser um dedo Não tenho hora pra votar Que eu vim atrás nem vai ter procurado Procura lá, Davi, 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 Davi!